Nós abrimos o julgamento com a oitiva de duas testemunhas. O Tiago preferiu não ser interrogado, esteve no fórum, mas pediu que fosse levado de novo para o presídio. Já estamos no final dos debates. Eu fiz a minha sustentação, a defesa também fez a sustentação, tivemos réplica, tivemos tréplica. E daqui a pouco os jurados serão chamados para dizer se condena ou absorve o Tiago. E a única tese que está sendo discutida aqui em plenário entre Ministério Público e Defesa é que a defesa entende que o Tiago é semi-imputável, ou seja, ele não tinha capacidade de auto-se determinar. E o Ministério Público entende diferente. E o Ministério Público entende diferente com base no laudo da Juta Médico Oficial que diz que ele é plenamente capaz. E foi nesse sentido que eu pedi a condenação dele por homicídio qualificado.